Como Te Adorar Pra Ti, Senhor Minha adoração não pode alterar quem és Tu és Deus e Te adorar é um privilégio todo meu Te exaltar é mais que elogiar Te adorar Me permite Te encontrar Leva-me além, Jesus Quando eu Te adoro Uma porta abre Tenho acesso ao Teu trono, Senhor Quando eu me rendo Vejo o céu aberto Junto-me aos anjos em louvor A honra A glória A força A força a Ti, Senhor A único que é digno Entrego o meu louvor Minha adoração não pode alterar quem és Tu és Deus e Te adorar é um privilégio todo meu Te exaltar é mais que elogiar Te adorar Me permite Te encontrar Leva-me além, Jesus Quando eu Te adorar Quando eu Te adoro Uma porta abre Tenho acesso ao Teu trono, Senhor Quando eu me rendo Vejo o céu aberto Junto-me aos anjos em louvor A honra A glória A força A força A força Te exaltar Te exaltar Ao único Que é digno Entrego o meu louvor A honra, a glória, a força a Ti, Senhor Ao único que é digno, entrego meu louvor Quando eu Te adoro, uma porta abre Tenho acesso ao Teu trono, Senhor Quando eu me rendo, vejo o céu aberto Junto-me aos anjos em louvor Junto-me aos anjos em louvor Legenda Adriana Zanotto